É Bahia, tu me espere viu, é que eu não fico mais não, Deus é mais, ave maria, um grau abaixo de zero maluco, opa aqui velho, isso aqui é neve aqui ó gente, sozinho tá saindo agora, mas se tu ouviu o gelo, quem mora em Minas, é que eu não sei como eles acostumam com isso não, pra dormir, a gente não conseguiu dormir, não viemos preparado pra isso, não trouxemos coberta o suficiente, são exatamente eu acho que 7 horas e 20 minutos, hoje terça-feira, espero só abrir, rapaz o bagulho é doido, eu não venho aqui mais nunca, Deus é mais, ô minha Bahia, ô minha Bahia, me aguarde, olha pra isso, Deus é mais, olha, olha pra aqui ó, isso aqui gente ó, isso aqui é neve ó, é neve, tá vendo aí, neve, vou mostrar pra vocês aí ó, 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 neve, aqui ó, tá vendo? ó, 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 tá vendo aqui? Neve maluco, ó, neve, tão falando de neve, porra, coxa, eu não sou pinguim, eu não tô na Patagônia, vou me picar pra minha Bahia, não fico no café mais não, vou cair fora, Deus é mais, ótimo dia pra vocês, que Deus abençoe, nós, toda vida, amo vocês, uau! ó, 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 ó Tchau.